Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui abrir esta caixa que é um recebidinho tudo bom. Quem me mandou essa caixa foi a Júlia. Ela já me mandou outras coisas anteriormente, acho que já deve ter uns dois ou três unboxings de coisas que ela me mandou aqui. Então já quero agradecer desde já, né, muito obrigada aí pelos mimos. E além dos recebidos aqui, dos presentinhos que ela me mandou, eu vou mostrar aqui um livro que eu comprei, que é uma edição bem antiga de um livro do Stephen King, mais um livro dele para a minha coleção. A gente já tinha esse livro aqui em casa, né, meu marido tem esse livro comprado já faz alguns anos. Mas quando eu vi essa edição aqui, que é uma edição mais antiga, resolvi comprar também, porque eu tenho fetiche em velharia, gente, então eu gosto de ter essas edições antigas, né. Inclusive é a mesma edição do Christine que eu tenho nessa edição antiga também, né, mas enfim. Então é isso, se gostarem do vídeo não esqueçam de clicar aí no joinha, deixa aqui nos comentários o que você achou e bora pro vídeo. Bom, gente, eu vou começar mostrando o livro, que inclusive ele já não tá mais embalado, tá, eu comprei ele pela internet, eu comprei ele pelo Shopee, só que quando chegou eu tava muito ansiosa pra abrir, pra ver se tava tudo certo. Então só por isso, tá, que ele já vai tá aberto aqui, não tem um unboxing dele, digamos assim. E o livro em questão é este daqui, o Cemitério, ou Cemitério Maldito, né, como ficou conhecida aí a adaptação. É uma história que eu gosto muito, eu só não gostei muito desse remake que fizeram em 2019, mas o filme lá dos anos 80 eu amo. E agora eu quero muito ler esse livro, então, nessa edição antiga aqui. Eu comprei lá no Shopee, como eu falei, né, é do Sebo Poiesis, acho que é assim que se fala. Então aqui, ó, é de Belo Horizonte esse Sebo, tá, quem quiser procurar a loja deles lá. E é isso aí, tá, gente? Podem deixar aqui, assim que possível, eu faço uma resenha no livro versus filme, né, ou algo do tipo. Até porque já tem um vídeo aqui no canal que eu faço um comparativo entre o remake e o original. Mas como naquela época eu não tinha lido o livro ainda, então acho que vai ser mais interessante esse livro aí, comparando o remake também com o livro, né, e o mais importante de tudo, o filme original, né, que é o filme que eu amo. E agora vamos abrir aqui, então, a caixa da Júlia. Ó, é uma caixa bem grande, tá? Inclusive da última vez que ela mandou recebidinhos, até a Lobinha recebeu recebidinhos, né, a minha cachorra. Bom, mas vamos lá, então, tá? Vou começar aqui abrindo, então, tirando as fitas, né? Gente, já consegui abrir aqui a caixa, tá? Ó, tá cheio de coisa até aqui em cima. Tem um negócio fazendo um barulhinho aqui, parece um sininho, não sei o que que é isso. Mas vamos descobrir juntos agora, né? Não sei se tem alguma ordem aqui pra abrir as coisas, porque geralmente ela manda uma cartinha, né? Ai, gente, ai, gente, brinquedinho para pet, ó. Era isso aqui que tava fazendo barulhinho. Ó, tô vendo que tem uma cartinha aqui, sim, tem DVDs. Eu vou tentar pegar a cartinha primeiro. Black Phillip, desce, por favor, que tá cheio de coisa dessa mesma... Ó, gente, tá aqui. Cartinha retrô datilografada número 4, é? Então já são quatro recebidinhos da Júlia. Vamos lá. Oi, fia, voltei, tutupão. Tudo bom? Espero que sim. Tô lendo aqui, tá, gente? Vamos acompanhar a leitura. Estou lhe enviando o item que faltou da vez passada. Hum... Trata-se da minha antiga, pequena e incompleta coleção de fichas de filmes da extinta revista 7 de cinema e vídeo. Olha, gente, mega raridades, hein? Apesar do material frágil, acredito que a maioria das fichas está em bom estado de conservação. Elas são da década de 80 e 90. Se você não as quiser, dá pra vendê-las e descolar uma graninha. Já vi pessoas vendendo essas fichas na internet. Sabe, Natália... Piada interna aqui, tá, gente? É... Só pra vocês entenderem. Eu sei que tem muita gente que sabe que o meu nome é Michele. Meu nome, inclusive, aparece em todas as introduções ali, a vinheta, né, do canal. Está Café com Naftalina por Michele Martins. Enfim, tem vários locais aí com o meu nome. Mas eu acho que talvez, pelo fato de o canal se chamar Café com Naftalina, tem pessoas que acham que o meu nome é Natália. Tem gente até que me chama de Nat. Mas enfim, né? Voltando aqui. Ela diz aqui. Eu fui à cidade vizinha de Londrina e aproveitei pra dar uma passada no Sebo Capricho. E lá adquiri três DVDs novos para sorteio. Os Intocáveis, A Vida é Bela e Tomates Verdes Fritos, edição de aniversário. Infelizmente, eu não achei o DVD da Emanuele lá pra comprar. Mas depois de revirar a internet, eu adquiri o filme pelo Shopee. Só salientando que é o primeiro filme da Emanuele. O clássico, o original de 1974, com a Sylvia Crystal. Algo me diz que com esse filme, o sorteio vai bombar. Adquiri também, no Sebo Citado, três longas de animação para você. Como Treinar o Seu Dragão, de 2010. WALL-E, de 2008. E Zootopia, de 2016. Ah, e eu não me esqueci dos pets. Uma caixinha de biscoitos Scooby para a Lobinha. E um petisco. E uma bolinha sino para o Filipinho. Ai, viu, Black Phillip? Ó, é pra você. Tá lá no sofá me olhando. E ele já queria subir aqui em cima da mesa pra pegar. A propósito, seus filhos são muito fofinhos. Ai, obrigada. Então é isso, Fia. Boa sorte às pessoas que vão participar do sorteio. Tudo de bom pra você. E um abraço da Tia Júlia. Ah, aliás, Tia Júlia. Assim mesmo, sem a letra L. KKKKK. PS. Eu não sei se os Blu-rays estão funcionando direito, pois não possuo leitor. PS2. Sugestão, sorteio dos quatro DVDs em comemoração aos 20 mil inscritos do canal. Exatamente, gente. Inclusive, obrigada aí por lembrar, né? Nessa semana em que eu estou gravando o vídeo, o canal está com exatamente nesse momento 20 mil inscritos. 20 mil e 22 inscritos, né? Inclusive, muito obrigada a todos que vêm aí se inscrevendo e acompanhando o canal, que eu sei que tem pessoas que acompanham o canal já faz bastante tempo, né? E é isso, né, gente? E, observação número 3 aqui, né? Talvez, se tudo der certo, eu lhe envie uma caixa grande com DVDs, CDs e Blu-rays usados. Então é isso. Brigadão, Júlia, mais uma vez por esse mega recebidão. Tá? Ó a bolinha aqui, eu já vou largar ali, porque o Black Phillip já está de olho nela. Deixa eu tirar aqui do plásticozinho. Vamos mostrar aqui, então, os filmes que ela mandou, né? Vamos lá. Tirando aqui do plástico e bolha, o Wall-E, que é do robozinho, né? Esse sebo capricho, não tenho certeza se é esse que a Jéssica lá do mundo, da Jéssica, vive falando sobre esse sebo. Ó, etiquetinha aqui do sebo capricho. Quem for aí de... Acho que Londrina, ela falou, né? Dá uma bisoiada aí nesse sebo. Aí depois nós temos aqui... Olha, gente, os biscoitos Scooby que ela mandou pra Lobinha. Nossa Senhora, a Lobinha vai ficar faceira. Ai, gente, que tudo. Esses daqui, eu acho que são os cartões que ela falou. E de cara, já tem um cartão aqui do filme Poder Absoluto, do Clint. Olha aqui que legal. Nossa, gente, que legal. Tem muito... Olha, tem mais um aqui na linha de fogo do Clint também. Olha só, gente. Convenção das bruxas. Olha aí. Nossa, tem muita... Gente, Platum. Inclusive, assisti esse filme essa semana, tá? Muito bom, recomendo muito. Deixa eu ver o que mais... Uh, e o máscara. Olha só, gente. Nossa, deve ter muita coisa legal aqui. Só que, olha a quantidade, gente. Eu vou mostrar alguns aqui pra vocês, tá? Vamos lá. O Máscara. Vamos ver o que mais tem aqui. Ai, De Volta para o Futuro. Geno Indomável. O que é isso aqui? American Pop. Gente, não sei que filme que é esse. 1492. A Conquista do Paraíso. Olha aí. Vamos ver aqui. Contato. Muito bom esse filme. Tem uma cena lá do espelho. Foda, né? Esse aqui, acho que é Ligações Perigosas? É, Ligações Perigosas. Olha aí. Poderosa Afrodite. Gente, tem muita coisa aqui, ó. Copland. Do Stallone. Gente, tem muita, muita coisa aqui de muito filme legal. Eu não vou conseguir mostrar tudo, obviamente. Porque senão até iria acabar aqui o meu espaço na memória. Como eu já falei, está pouca, né? Na memória do celular. Vamos ver o que mais que temos aqui. Ah, aqui, gente, ó. Mais petiscos para os pets. Eu estou me sentindo muito chique. Recebendo recebidinhos para os pets. Olha só, gente. Então, nós temos aqui Blu-rays. Ai, cadê? Como Treinar Seu Dragão. E o outro é Usotopia. E muito interessante que eu não tenho esses filmes na coleção. Então, fico mais feliz ainda. E aí? E agora nós temos aqui os filmes para o sorteio, né? Ó, gente. Eu vou abrir aqui. Depois eu embalo novamente quando eu for sortear, claro. Eu não sei quando que eu vou fazer esse sorteio, tá, gente? Porque ela me pegou desprevenida. E eu tive vários imprevistos aqui ultimamente na minha vida pessoal. Então, provavelmente eu não vou conseguir fazer esse sorteio agora. Mas quando eu for fazer, né? Eu gravo um vídeo exclusivamente para isso. Ou se... Eu não sei quando que esse vídeo aqui vai ao ar. Mas pode ser que quando eu estiver prestes a terminar esse vídeo, eu coloque uma edição nele aqui no final falando... É, gente! Vamos brincar de sorteio? Não sei, tá, gente? Tudo pode acontecer, tá? Então, olha aí, ó. A Vida é Bela. Lacradinho, olha aí. Emanuele. Olha aí, Emanuele, que nos deixou recentemente, né? Depois aqui, os intocáveis. E tomates verdes fritos, a edição com luva. Beleza? Vem cá, dá um oi aqui, ó. Oi! Oi, olha aqui com essa lida. Olha, ele não quer falar com bandeirantes. Olha aí! Quero agradecer demais a todos que vêm aí acompanhando o canal. Obrigada pelos 20 mil inscritos. É uma marca muito importante pra mim. E obrigada a todos que vêm aí curtindo, compartilhando os vídeos, comentando, né? Dando aquela força. Obrigada, Júlia, pelos recebidinhos. E já é a quarta vez que ela me manda aqui várias coisas muito bacanas, contribuindo sempre. Não só com a minha coleção, agora com a de vocês, né? Com esses filmes aqui que a gente vai sortear, tá? Então, é isso, gente. Olá, pessoas da minha internet. Estou aqui, então, para divulgar, pra dar mais detalhes de como vai ser este sorteio patrocinado aqui pela Júlia. E eu coloquei mais alguns filmes aqui, então, pra sortear, tá? Esses filmes que ela mandou estão todos lacrados, que ela comprou lá no Cebo e tudo mais. E eu coloquei alguns filmes aqui que eu tinha repetidos na coleção. Às vezes, quando algum inscrito me manda algum filme que eu já tenho, eu vou, deixo guardado pra quando chegar uma oportunidade, assim, eu poder sortear pra vocês, né? Porque assim como vocês me presenteiam, eu também gosto de presentear vocês. Então, vai ser um mega sorteio onde vocês vão poder ganhar 10 filmes. E os 10 filmes vão ser sorteados apenas para uma pessoa. Então, uma pessoa vai ganhar 10 filmes. Já tiveram alguns sorteios que eu fiz, assim, combos, né? Então, nesses combos, uma pessoa podia ganhar 3 filmes, outra pessoa podia ganhar mais 3. Mas não, dessa vez eu vou sortear os 10 filmes pra uma pessoa só. Porque eu acho que é muito bacana quando a gente recebe uma caixa, assim, cheia de filmes, né? Bom, e aí vai ganhar quem tiver mais sorte, né, gente? Porque o nome é sorteio, então é quem tem mais sorte que ganha, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui os filmes, então, que vão ser sorteados, né? Então, os filmes que a Júlia mandou, né? Tomates Verdes Fritos, Os Intocáveis, Emanuele, Tatapão, A Vida É Bela, né? E esses aqui, então, que eu vou mostrar agora, são filmes que eu tenho aqui na coleção que estavam repetidos. E aí, eu vou fazer o sorteio. Então, vai totalizar aqui 10 filmes. Primeiro, eu vou mostrar aqui, então, essa edição dupla de Jumanji, que tem, então, dois filmes. Então, é o Jumanji clássico e o Jumanji mais novo, né, com The Rock. Então, como é uma edição dupla, ó, gente, vem dois DVDs aqui dentro, ó. Então, já contem como dois filmes, tá? Então, recapitulando, ó, aqui são quatro filmes. Quatro, cinco, seis. Depois, o próximo é o Filadélfia. Então, esse aqui é o sétimo filme da coleção. O Filadélfia, que é um filme maravilhoso de drama, com o Tom Hanks e o Denzel Washington. É baseado numa história real, tá? Super indico aí, pra quem não conhece. Então, tá aqui o DVD, ó. O oitavo filme. É um filme, gente, eu amo esse filme. Eu super indico pra quem não conhece. E quem ganhar esse sorteio, então, vai levar esse filme aqui, que eu considero muito top. Top da balada, que é o Águas Rasas. O Águas Rasas é um filme aqui dessa moça, que ela é uma surfista, como vocês estão vendo aqui, né? E aí, ela vai lá pra um lugar meio deserto, né? Que tem uns tubarões e tal. E ela acaba ficando presa numa pedra. E ela não consegue sair dali, justamente porque tem um tubarão ali ao redor dela, né? Então, ele é aquele tipo de filme onde a pessoa fica presa em um lugar, tentando escapar. E ali com algum perigo ali próximo dela, né? Então, é muito bom esse filme. Eu super recomendo, tá? É um dos filmes de tubarão aí que eu mais gosto. Ó, gente, todos esses filmes que eu separei aqui pra sortear, eles são usados. Como vocês estão vendo, eles não estão lacrados, mas eles estão em ótimo estado, tá? A mídia tá funcionando tudo certinho. Aí, se acontecer de chegar no dia, eu testar esses filmes e eu ver que não tá funcionando, alguma coisa do tipo, aí eu vou precisar trocar, né? Vou substituir por algum outro filme, mas eu aviso antes, tá? Mas até onde eu testei aqui, está tudo perfeito, tá? Gente, o que pode acontecer? Às vezes, acontece de o filme estar guardado muito tempo e começar a aparecer aquela manchinha preta, né? Uma manchinha preta ali que aparece na mídia. Pode acontecer, tá? Aí, se acontecer isso até lá, eu substituo e aviso. Mas, a princípio, estão todos ok, tá? Bom, o próximo filme é um filme de drama, tá? O quarto de Jack. Esse filme aqui, inclusive, ele é baseado numa história real. Essa moça aqui, ela foi sequestrada, ela foi abusada, né? Enfim, ela acabou engravidando, então. E aí, esse aqui é o filho dela, né? O Jack. E aí, conta a história dos dois enquanto eles estão nesse cativeiro, né? E é um filme muito bom, tá, gente? Esse filme aqui, eu ganhei de um inscrito do canal. E como eu já tinha, então, estou sorteando aqui pra vocês, tá? E esse aqui é um filme daí de terror, esse aqui. O Herdeiro do Diabo. Esse filme aqui, ele é daquele estilo found footage, se eu não me engano, tá? Já faz um tempo que eu assisti, eu não tenho certeza. Mas eu acho que ele é found footage, sim. E ele é meio estilo bebê de Rosemary também. Porque a moça ali, ela é engravida, só que ela é engravida. E o bebê que tá ali dentro dela tem forças malignas, digamos assim. Então, é isso. E aí, gente, ó, como vocês podem ver, tá um sorteio bem diversificado. Porque tem drama, tem filme de pucharia aqui, Emanuele, né? Tem aventura, que é o de umand. Tem outro drama aqui, Philadelphia, né? Filme de tubarão, filme de terror. Olha, gente, tá, assim, num pacote bem legal. Como que vocês vão fazer pra participar? Eu vou deixar um link aqui na descrição. Então, você vai na descrição do vídeo, clica naquele link, ele quer o link do sorteio. Lá vai ter algumas coisas pra você preencher, tipo, seu nome, sua rede social, seu e-mail, pra eu entrar em contato, caso você seja o ganhador, aquela coisa toda. Quem já participou de outros sorteios aqui no canal, já sabe como que funciona, tá? É só clicar no link, preencher as informações, e automaticamente o seu nome já está gravado para o sorteio. Não precisa fazer mais nada. E aí, o resultado do sorteio, vou divulgar no dia 27 de agosto. Dia 27 de agosto, eu vou, então, dar o resultado. Eu vou postar um videozinho aqui, aqueles vídeos shorts, mostrando ali o sorteio, né? Pra ninguém falar também que é marmelada. E aí, já vai sair o nome do ganhador. E aí, eu vou tentar entrar em contato com o ganhador também, né? Mas se o ganhador ver o vídeo, viu que ele ganhou e quiser entrar em contato comigo antes, melhor ainda. E aí, assim, gente, vai ter as regras lá do sorteio também nesse link, quando vocês entrarem, tá? Por exemplo, não pode a mesma pessoa participar várias vezes. Se eu entrar em contato com a pessoa, e a pessoa levar mais de 3 dias pra me responder, eu vou ter que fazer um novo sorteio, tá? Então, quem estiver participando do sorteio, fique ligado aí no dia 27. Que dia 27, lá pelas 8 horas da noite, que é mais ou menos o horário que eu posto o vídeo aqui no canal, eu vou postar, então, o sorteio aqui, o resultado do sorteio, tá bom? E aí, pode ficar tranquilo também, porque o ganhador vai levar os filmes pra casa 100% na faixa, tá? Não precisa pagar frete. E é isso aí. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer mais uma vez a Júlia, que deu aí esse patrocínio pro canal, né? Enviando alguns filmes aqui pra eu poder sortear. Os outros filmes aqui que eu tô sorteando também, tem alguns aqui que foi presente de inscrito, só que, como eu já tinha, né, ficou repetido, então tô sorteando também, tá? Enfim. Bom, então é isso, gente. Já desejo aqui uma boa sorte pra todo mundo aí que vai participar. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse sorteio, se vocês vão participar, como é que tá as expectativas aí. E fiquem ligados, então, no dia 27 de agosto, que vai sair aí o resultado, tá bom? Então é isso, gente. Agora eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.